A CIDADE NO BRASIL Música A história começou, não foi aqui, foi ali em frente ao Benayun, a Tarumã. Em 1947, a mista, o primeiro enredo dela, a mista que era as cores dela, vermelha, azul e amarela. 15 anos campeãs, Carnaval de Manaus. E a Vitória Regi, depois de a mista de 1947 a 1962, vários anos depois, surge a Vitória Regi. Quem surgiu a Vitória Regi? Os mesmos filhos daqueles que fundaram a mista. Quem fundou a mista? Seu Fernando Medeiros, Neonice, Zé Ruindade, Benedito Brucutu, Fuluca, João Paulino, que era daqui, dessa voz aqui, tá? Esse pessoal fundaram a mista. E a mista saia aqui da 14, frente do Benayun, ia pra avenida. Quando na hora da mista entrar dentro da avenida Eduardo Ribeiro, o ideal parava. Mas parava mesmo, porque a mista tinha uma bateria poderosíssima, comandada por quem? Por Fuluca. A Vitória Regi é o conseguimento daquilo que foi a nossa primeira escola de sangue. Poucas culturas, história, entre o Sordete. Uma baiana que veio da minha primeira escola de sangue, da mista de sangue, e hoje está na história da Vitória Regi. Então veio Nédio Medeiros, Nelson Medeiros, Tia Lindoca, João Freire de Sousa, Dacis Sérgio de Sousa. Esse pessoal formaram a Vitória Regi. E a Vitória Regi, logo nos primeiros anos dela, foi campeã empatada com o Nido da Selva. Logo a seguir, a Nido da Selva se dissolveu e a Vitória Regi ficou sozinha. Com mais algumas escolas que não tinham poderio da Praça 14 pra enfrentar a gente. Nós fomos campeãs por vários anos. Não acho mais ou menos uns, uns 8 ou 7 anos. Nós temos tradição, nós temos história. Nós temos 28 campeonatos no Carnaval de Manaus. 15 com a mista e 13 com a Vitória Regi. Mas a escola que você está vendo aí está toda quebrada. Então, o que nós temos de fazer uma força, uma força construtiva a favor do Ivan, para ele ver se ele consegue fazer alguma coisa a favor dessa escola, a favor do que aconteceu. A Praça 14 e 5 está precisando desse título. Porque as diretores atuais que passaram por aqui, deixaram a desejar. E agora não, nós estamos trabalhando firme. Nós estamos com diretoria, nós estamos com conselho executivo, conselho fiscal. Todo mundo está nos dando a gente. E se Deus quiser, a gente vai conseguir almejar que é o primeiro lugar. Bate o Tamborutto, celebra, sou benço do samba, não sou qualquer um. Vitória Regi a campeã, voltou. Com a proteção do Cavaleiro Kid. Alayá, 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 alayá. Minha Praça 14 de janeiro, alayá, alayá, alayá. Berço do samba, alayá, alayá. Alô, Vitória Regi! Alayá, 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 alayá. Sob as bênçãos do pai Oxalá Verde e rosa, feliz vem cantar O negro ser de pé, ele vem onde estiver Axé, Axé Idiomínia, escola E conta a história de um povo feliz Filhos da África